Bom, então, se o seu objetivo é falar com naturalidade, se o seu objetivo é falar sem travar, bora lá, que a gente tem trabalho a fazer. O trabalho de hoje, como eu estou dizendo, nosso objetivo é quatro estratégias para não mais figer, não travar, na hora de falar francês. É claro que essas coisas que eu vou mostrar aqui para você, você vai poder também aplicar também para outros idiomas, mas o meu foco sempre é pensar a partir da língua francesa, porque o francês e o português, eles têm muito mais em comum do que muita gente imagina. Como o francês e o português vieram do latim, a gente consegue usar o que você conhece de uma língua para realmente conseguir falar mais rápido a outra língua. Eu sei que isso pode parecer uma maluquice, mas isso acelera demais o aprendizado. O primeiro passo vai ser a gente entender por que a gente trava e por que eu gosto de começar por aí. Porque se a gente não entende a razão desse travamento, o porquê que a gente trava, a gente simplesmente não vai parar de fazer isso. Então, a gente precisa saber que o idioma, ele é composto por quatro competências. Ler, ouvir, falar e escrever. Se eu traduzisse essas quatro competências em verbos, seriam esses verbos. Ler, ouvir, falar e escrever. Então, ler, ouvir, falar e escrever é o que caracteriza um idioma e que quando você consegue fazer isso, essas quatro coisas com naturalidade no idioma, isso mostra que você é fluente. Eu não gosto muito dessa palavra da fluência e vocês que já me acompanham há um tempo provavelmente sabem por quê. Mas vocês viram que aqui no slide eu vi de duas cores diferentes. Ler e ouvir de uma cor e falar e escrever de outra cor. Porquê, mon dieu, porquê esta Elisa fez isso? Por que a Elisa fez isso? Mas eu coloquei duas cores diferentes porque dentro dessas quatro competências, a gente tem duas categorias de competências, de ações que nós precisamos conseguir fazer quando a gente fala um idioma. Quando eu falo de ler e ouvir, são atividades receptivas. Eu estou recebendo a língua francesa. Quando eu falo de falar e escrever, eu estou produzindo, são atividades produtivas. Então, vamos recapitular. Um idioma, quando eu quero aprender a falar um idioma, eu preciso trabalhar as quatro competências desse idioma. As quatro competências desse idioma são as que estão aqui embaixo, são as que estão aqui do lado. Ler, ouvir, falar e escrever. Ler e ouvir são atividades receptivas, eu recebo o idioma. E falar e escrever são atividades produtivas em que eu é que tenho que produzir este idioma. Beleza? Até aí faz sentido. Eita, Elisa, mas o que isso vai me fazer falar francês? O que não vai fazer você falar francês é a sua ansiedade e você não parar para pensar nesses pontos aqui. A gente simplesmente trava porque, em geral, a gente dá importância demais às atividades receptivas e a gente não pratica o suficiente às atividades produtivas. Recapitulando, dito em linguagem super simples, o que eu quero dizer é a gente, até as pessoas, em geral, escutam e lêem francês e aí por isso elas me falam eu consigo entender, mas elas não produzem francês, ou seja, elas não escrevem e falam francês o suficiente e por isso elas me dizem mas na hora de travar, eu travo. De falar, eu travo. Na hora de falar, eu travo. Recapitulando, a gente dá importância demais, a gente fica em contato com a língua francesa para ouvir e para ler, mas na hora de falar, trava porque você não praticou o suficiente a fala. Isso não é um milagre, não, tá? Não estou descobrindo a roda, não. Eu só estou colocando a lupa onde às vezes você não quer olhar. Bom, mas essa é a única razão? Não. Eu coloquei aqui, travar é também, por um lado, falta de prática, mas é claro que a gente também não pode esquecer de aspectos psicológicos que influenciam a fala e a sua sensação de conforto ao falar um idioma. Quando eu quero falar um idioma e no meu percurso de contato com o idioma, o que eu faço é que eu fico assistindo séries, filmes, ouvindo música, de vez em quando eu leio alguma coisa, o que eu não estou fazendo é produzindo o idioma. Eu não estou me colocando em prática para falar e escrever. Se eu nunca me coloco em prática ou se eu coloco em prática muito pouco para falar e escrever, não é de se assustar que você consegue entender mas não consegue falar ou que na hora de falar você trava. Porque o seu entendimento ele está mais treinado. Você escuta mais francês, você lê mais francês, você treina pouco. Então, fica uma balança desbalanceada. E aí, a sua expectativa é que a sua fala e a sua escrita correspondam com o tanto que você tem de contato com a língua francesa. mas isso não acontece porque aquela competência específica você não treina. E eu estou vendo aqui o comentário da Céssia Nobre falando, no meu caso, psicológico, eu sou tímida. A timidez nada tem a ver com esse aspecto psicológico porque não é a sua timidez e quando eu falo de aspecto psicológico não é nenhuma doença patológica, não é nada disso, mas é o fato da gente ter uma autocobrança, uma autoexpectativa grande demais em relação à nossa prática. É simples assim, comece sabendo que você precisa, portanto, treinar a fala desde o início. Não existe uma ideia completamente maluca que às vezes as pessoas têm que é eu vou primeiro aprender a entender e depois eu vou sair falando. Tem gente, inclusive, que ensina idiomas desta forma. Isso é uma forma extremamente antiquada. Alguns estudiosos dos anos 80 falavam isso. Já se passaram quarenta e poucos anos desde então os estudos evoluíram um monte e a neurociência evoluiu para que a gente entenda que não é eu armazenar um monte de informação que vai me fazer depois sair falando francês. Isso não existe porque não é mágica. É método. Se não é mágica, é método. E eu nunca vou conseguir armazenar toda a informação para depois sair usando o que é que sobra eu preciso falar desde o início. É isso que vai destravar o meu francês. 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 O meu francês.